Fala galera, tudo bem? João, parei aqui pra fazer o abastecimento na Argentina, primeiro abastecimento o último ponto que nós abastecimos no Brasil foi Alegrete, agora eu parei aqui no posto Puma vou mostrar pra vocês aqui quanto tá a gasolina, ok? Tá aqui no posto Puma é uma das grandes redes, tem Shell também mas a Puma e a YPF são os maiores, né? Então eu abastei aqui 4 mil pesos com a gasolina Puma Max Premium que é o equivalente a nossa Podium a Nitro da Shell V-Power Nitro Plus a mais, essa aqui é a gasolina ativada a deles diesel, eles estão só com Puma diesel o ion que seria o equivalente ao nosso S10 eles estão sem então, essa vai a dica aí pra vocês abastecerem com as duas 4 mil pesos, eu fiz a conversão agora 4 mil pesos, saiu por 170 reais o tanque cheio da HRV ok, tá aqui o posto então agora eu vou lá fazer um lanche e continuar o nosso destino até Mendoza Lujan del Cuyo tomar um bom vinho por lá um abraço a vocês todos 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 um abraço a vocês todos